Um perfume que chegou fazendo muito barulho nesse ano de 2020 foi esse camarada aqui, o Scandal Masculino de Jean Paul Gaultier. Mas será que ele é essa bomba atômica que todo mundo está falando por aí? Bom, é isso que eu vou passar pra vocês nesse vídeo que está começando agora. Mas antes, eu quero pedir gentilmente pra você que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações pra não perder nenhuma novidade e já deixa também aquele joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Se você está procurando um perfume extremamente potente, bombástico, baladeiro, que chega primeiro do que você, chega fazendo aquele esporro, aquele alvoroço, com toda certeza o Scandal Masculino de Jean Paul Gaultier não é pra você. E eu vou te contar o porquê nessa resenha que está começando agora. Ah, olha, mas está todo mundo falando que é um perfume bombástico, é um perfume baladeiro. Olha, ele é um perfume que tem características de perfumes baladeiros, perfume doce, achicletado e tudo mais. Porém, na minha pele não teve essa performance toda de perfume baladeiro que algumas pessoas estão falando por aí. Na verdade, muitas pessoas estão falando por aí. Então, eu vou começar mostrando a apresentação pra vocês, que é um esculacho, né? É um frasco muito lindo, bem pesado. Esse meu frasco é de 100ml e a concentração da fragrância é em eau de toalete. Com essa plaqueta aqui na frente, escrito Scandal. Aqui a coroa, escrito Jean Paul Gaultier. É um frasco realmente muito rico em detalhes, muito bacana mesmo. E o borrifador, gente, dessa fragrância é maravilhoso. A coroa, que é uma tampa, é bem pesada, por sinal. Tem esse detalhe vermelho aqui por dentro. E o borrifador é um esculacho. Muito bom o borrifador também. Olha, muito bem feito. Na qualidade de apresentação, não tenho o que discutir. A Jean Paul Gaultier arrebenta em praticamente todos os lançamentos. E a caixa ainda está no celofane, mas ela é toda veludada, como se fosse uma camurça. Muito bonito mesmo. Bem detalhada, como vocês podem ver. Por dentro, a fragrância vem armazenada aqui, ó. É uma apresentação que dispensa comentários. Mas, na minha opinião, é um perfume muito superestimado. Eu acho que a Jean Paul Gaultier investiu muito na apresentação e a qualidade ficou devendo um pouco. A qualidade de construção olfativa, eu vou tentar explicar isso pra vocês. Essa fragrância abre com uma construção, assim, bem pobre ao meu olfato. Com um toque de salvesclareia e também de tangerina. Mas é uma abertura, assim, que passa bem rápido. É quase um sopro. Você não sente tanto esse frescor da tangerina. Esse toque tão aromático da salvesclareia. Ele já abre com bastante caramelo. Ele é um perfume muito doce. Doce, com esse aspecto mais esticletado. Vem acompanhado também da nota de fava tonka. Então é um perfume extremamente doce. Por isso eu estou falando pra vocês. É um perfume que tem, sim, características de perfumes baladeiros. Aqueles perfumes doces, esticletados, como One Million Parfum, Coruscule, Versatieros, Ultramale, também de Jean Paul Gaultier. Então são perfumes que têm esse aspecto mais esticletado, mais ambarado, mais doce. E aqui você encontra isso. Mas, gente, na minha opinião, é um perfume muito superestimado. É um perfume caro. Isso a gente tem que deixar bem claro pra vocês. É um perfume caro, que na minha opinião não vale o preço que é cobrado. Eu raramente gosto de falar isso aqui nas resenhas. Falar que o perfume não vale o preço que é cobrado. Mas nesse caso eu vou abrir uma exceção, porque tem muita gente falando que é uma bomba atômica, que é o lançamento do ano, e não é. Na minha opinião ele não é o lançamento do ano. E tá longe de ser, até porque o ano ainda não acabou, né? Estamos em outubro, comecinho de outubro. Então ele tá longe pra mim de ser o perfume lançamento do ano. É um bom perfume? É. Rende elogios. É um perfume agradável. É um perfume que com certeza vai agradar o olfato de muitas pessoas. É um perfume que vai te render elogios. Ele chama atenção. Ele não é apagado. Mas tá longe de ser um perfume baladeiro, como algumas pessoas estão falando por aí. Ele tem característica de perfume baladeiro, mas a performance na minha pele, infelizmente, não foi de perfume baladeiro. Então o que que acontece com o skin do origem um pouco gotinha na minha pele no quesito performance? Pra ser bem direto pra vocês. Quando eu borrifo, ele vai projetar por volta de 2 horas e meia a 3 horas. Ué, Alisson, e ele não é um perfume baladeiro projetando 3 horas? Não, eu vou te explicar o porquê. Depois dessas 3 horas, ele se aproxima um pouco mais da pele, ele fixa até 9, 10 horas, o que é excelente por sem concentração ou de toalete, mas ele não chama tanta atenção como o Tramali, como o One Million Parfum. Então, de cara, eu já descarto ele como o novo rei da balada, nem príncipe da balada. Pra ele ser mais potente do que o One Million Parfum, do que o Tramali de Jean Pogotier, ele tem que morrer e nascer pelo menos umas 5 vezes, tá? O perfume não é ruim, gente. Muito pelo contrário. Eu tô tentando passar pra vocês que a performance dele não é isso tudo na minha pele. E pode ser que aconteça ao contrário na pele de vocês. Pode ser que ele fixe 24 horas, que ele projete umas 5 horas, mas na minha pele, que é boa pra perfume, eu não entendi ele como um perfume extremamente baladeiro. É um perfume que vai te atender na balada? Sim, porque ele é um perfume doce. Ele tem essa característica. Caramelo, fava tonka, um toque de vetiver na base que quase não aparece. Então é um perfume doce, a base de caramelo e a base de fava tonka. Então ele tem característica de perfume baladeiro, é um perfume que não dá pra utilizar como assinatura, ele vai te limitar. É um perfume pra utilizar num dia frio, outono, inverno, ou numa boate, numa balada, numa festa de casamento. Aí sim ele segue essa proposta. Mas falar que é um perfume extremamente baladeiro, bombástico, novo rei, o novo príncipe da balada, eu estaria mentindo pra vocês, indo na onda de outras pessoas. Não que as outras pessoas estejam erradas. São percepções delas. Então eu não posso no mesmo caminho, sendo que a fragrância não apresentou isso tudo de performance na minha pele. projeção de 2 horas e meia a 3 horas, ele chama atenção nesse tempo, e depois ele fica mais gente a pele, fixando até 9, 10 horas, só que ele não é um perfume de grande silagem, depois dessas 3 primeiras horas de projeção. Então ele não se enquadra nessa característica de perfume baladeiro. E tem outra. Na minha pele ele ficou muito, muito, muito parecido com o Ano Million Parfum de Paco Rabanne, que na minha opinião foi o melhor lançamento do ano passado, do ano de 2020, dentro da perfumaria designer. Gente, ficou muito parecido. Sabe aquele lance meio solar, bem agradável, que você encontra lá no Ano Million Parfum? Ele apresentou essa característica na minha pele. É um perfume que traz esse toque mais ambarado, mais achicletado. Eu senti um cheirinho de coco nele também. Então em alguns momentos me lembrou o Lebo de Jean Paul Gaultier. Algumas pessoas falam que ele lembra o Stronger We Fuel de Empore Armani, pode lembrar. Mas nesse caso, na minha pele, ele ficou muito, muito, muito parecido com o Ano Million Parfum. E em questão de qualidade, ele está aqui e o Ano Million Parfum está ali em cima. Até porque estamos falando de um perfume em concentração de parfum versus um perfume em concentração de toalete. Mas em questão de construção de qualidade de matérias-primas, está sim. É uma discrepância enorme. e ele tem que comer muito arroz com feijão para ter a mesma qualidade do Ano Million Parfum de Paco Rabanne. Então ele tem um cheiro parecido, ele vai nessa mesma proposta. E para ser bem honesto com vocês, no preço que você vai pagar em um frasco de 100ml desse aqui, você vai lá e investe no Ano Million Parfum de Paco Rabanne, que com certeza vai ser um dinheiro muito bem gasto. É um perfume agradável. Então assim, experimenta antes na sua pele. Pode ser que a sua percepção olfativa seja diferente da minha. Mas eu estou passando para vocês o que eu achei dessa fragrância aqui. Tá bom, gente? Eu achei também um perfume mais compartilhável, por ele ter essa pegada mais doce, mais chiclete. Eu achei que seja um perfume mais compartilhável. Homens e mulheres podem utilizar sem qualquer tipo de problema. Então essa foi a minha opinião. E eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, trocar uma experiência olfativa. E eu quero convidar novamente a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquela pancada no like, aquela burduada no like para ajudar na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.